Olá meus amigos tudo ok? Aqui quem fala é o Akira e estou aqui para gravar um jogo novo para o canal. Esse que vocês estão vendo na tela, Project Diva da Hatsumiko. Esse jogo foi lançado para a PS Vita e eu estou trazendo para vocês. Eu acho que eu sou o único brasileiro que está trazendo esse jogo para vocês. Vocês que procuraram na internet para ver esses jogos, só acharam em inglês ou japonês esse jogo, mas agora vocês vão ver em português. Não, vai estar tudo japonês esse jogo, mas eu vou ficar narrando. Não, eu não vou ficar narrando não. Por quê? Por dois motivos. O menu do jogo, ele é tão alto que não está gravando a minha voz. Então, por isso que eu estou fazendo essa pequena intro. E segundo, que esse microfone é muito ruim, ele está gravando a minha voz baixa. Entendeu? Estou gravando a minha voz baixa. Por isso, eu estou fazendo essa coisa chata aqui. Depois eu vou ter que editar a minha voz, colocar a imagem de fundo. Teria que fazer um monte de bosta. Então, se você não me der like nesse vídeo, eu vou ficar muito triste. Está entendendo? Então, eu vou parar de enrolar e vamos começar o jogo. Acompanhe! Legendado por Fife gee Liu soybeans principals fille 緑の豊かな 生命の森は 今-は砂と漏じまぁ 一連の荒野 Mori no saisei o Kocoro no soco kara Incai Ta-lui da chisana Imochi Ane-ha-de-ta-ra Uchi-de-to Noi-de-tsu-na-ta-wa-so-to Maka-hanu hito-mi momi Maka-hanu jito-nibou ni N palabra Maka-hanu hito-nibou ni Maka-hanu h rebozen eu Maka-hanu hitori-de-tal-ten Meرة-hot-nibou ni Ma Romeo-la-de-tal-te Maka-hanu hito-nibou ni M reincarno yeti Makanఠod��ougwe Eu sou um amor para mim E agora... E agora... E agora... E agora... E agora... O que é isso? Já de se afundar O ano de novo, E a vida Eu me deixo E não me deixo Não há mais A vida Em coração Não há mais É a vida Eu não me deixo Eu não me deixo Eu não me deixo Amém! . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Há lé há lé, caranjimégo Com o ídé, cúmáttá barajó Cá tálú híto mídón y ÷cá tálú nágríta O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Coração, linda o que o amor De novo, de novo, de novo Uma nova vida Eu me deixo de me Não me deixo de me Não se preocupe, não se preocupe A minha voz é uma voz Não se preocupe, não se preocupe A minha voz e a minha voz A força mais forte, a força mais forte A sua voz é a luz e a luz A luz é a luz Se você gostou, deixa o seu like favorito, vai te ajudar muito. E é isso, obrigado por terem visto e adeus.